As vítimas do homicídio são Vanderlei Ramos de Paiva, de 60 anos, e Arthur Ramos de Paiva, filho, de 80 anos. A polícia militar informou que encontrou os dois corpos com sinais de estrangulamento e golpes de faca. Vanderlei era arquiteto e foi candidato a vice-prefeito na última eleição. A polícia ainda disse que foi chamada para ocorrência por uma vizinha e que ela não percebeu movimentação nenhuma na casa durante o dia todo. A casa fica no bairro Tanque. Após investigação, a polícia militar prendeu um homem de 28 anos. Ele confessou o crime e foi levado para a delegacia de Pouso Alegre. Ainda segundo a PM, o desentendimento teria acontecido entre o homem e Vanderlei. O pai de Vanderlei tentou defender o filho e também acabou sendo morto. Estamos apurando ainda informações preliminares de que teria ocorrido uma festa na residência de uma das vítimas. Na verdade, as vítimas moravam juntos. Ocorreu uma festa e durante essa festa houve um entreveiro entre um dos convidados e que veio a praticar o homicídio primeiro contra essa vítima e posteriormente contra o pai dela. Tudo ainda está muito no começo das apurações. A priori, a morte foi por estrangulamento. O autor teria utilizado uma camiseta para estrangular, para sufocar as duas vítimas.